Lição 49 Carne de Porco, Pratos de Cozinha Internacional Costeletas de Porco Boadona Os ingredientes necessários para a confeção deste prato são Costeletas de Porco, aqui as temos, Sal e pimenta, óleo, Cebolinhas, Tocinho fumado, Manteiga, Salsa, Caldo de carne, Demiglace E batatinhas novas, como utensílios fuzil, facas pequena e média, Garfo de cozinha, A tábua para os cortes, Tacho e passador chinês, Frigideiras E, finalmente, a travessa, onde serão empratadas as costeletas de porco boadona. Começamos por temperar as costeletas com sal e pimenta. Primeiro de um lado, agora do outro. Aqui está. Na frigideira, que colocamos já sobre o lume, deitamos agora o óleo, Deixando aquecer. Salteamos aqui as costeletas. Corando-as. De um lado, Aqui estão. E depois, do outro, Virando-as com a ajuda do garfo de cozinha. Temos, entretanto, aqui as batatinhas novas, em água a ferver, para as berengir. Agora, depois de escorridas, as batatinhas são coradas em manteiga. Temperamo-as também com sal e pimenta. E pimenta. Aqui as temos. Entretanto, as costeletas estão prontas e nós empratamo-las assim na travessa. Retiramos agora a gordura da frigideira. E juntamos... E juntamos... O caldo de carne. Deixando reduzir levemente. Entretanto... Entretanto, e como se pode ver, as batatinhas já começam a ficar coradas. Vamos agora adicionar o demi-glace. E deixamos reduzir um pouco. As cebolinhas também são coradas em manteiga depois de berengidas. Juntamos o tocinho fumado, também ele previamente berengido, e deixamos corar em conjunto. Estando pronto, empratamos ao lado das costeletas, assim. Finalmente, vamos cobrir com o demi-glace que aquecemos na frigideira. Utilizada para corar as cebolinhas e o tocinho. Passando pelo passador chinês. Polvilhamos com salsa picada, ficando assim prontas. As costeletas de porco, boa dona. Costeletas de porco, boa dona. Costeletas de porco, boa dona. ... ... Obrigado.